Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus Senhor, adorai o Rei Jesus Senhor, de nós mesmos se esquecer E só pensar em Cristo, Rei Jesus De nós mesmos se esquecer E só pensar em Cristo, Rei Jesus De nós mesmos se esquecer E só pensar em Cristo, Rei Jesus Senhor Adorai ao Rei Jesus Senhor Levante as suas mãos e diga Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus Senhor Adorai ao Rei Jesus Senhor Amém.